Música Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Call of Duty World War II. No episódio passado fizemos aqui esta missão que até agora foi a maior missão que apanhámos. Também perdi ali algumas vezes naquela parte em que tínhamos que ir lá salvar a rapariga que ficou lá dentro na cave. Depois tínhamos que andar ali um bocado em modo Stealth e perdi uma data de vez aí nesta missão aqui, Collateral Damage. Mas no entanto conseguimos passar e agora vamos aqui iniciar esta nova missão, a Dead Factory. Por isso, siga! For any of us! Start mission, bada! Your orders were to take the hotel, not evacuate civilians. Who decided this was a rescue rob? We thought there was time, sir. Last time I checked, Turner was in charge, not you. Is he making the calls now? No, sir. It was my call. It's on me. It's on both of us. Yeah, well, right now, the last thing I should be worried about is if two of my best men can follow orders when we're on the verge of the biggest operation of the entire war. Let me remind you, this is the spearhead of our final drive to the Rhine. We have a whole damn forest to clear so the convoy can get through. So from this point on I'll accept nothing less than your best. Now get your insubordinate asses ready to move out. It's been three weeks. We're in the hurricane force now, clearing it so the convoy can get to the Rhine. I'm not proud to admit it's taken me this long to open your letter. If it's over, we're here to see you. I tried to warn you. Coach, let the man speak. She's pregnant. Wow! Hey! That's a mess. Daniels is gonna be a daddy. Yeah! 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 All right! I could use another cup of Joe. Come on you, Mooks, let's give him some space. But I don't want coffee. Sure you do. I'm sorry I waited to tell you about the baby. I tried to the day you were shipping out. The day you took my picture. Everyone gather around. Where's David? Davis is talking. Come on. That photo is of his wife. We saw Alguerzes, save the error in the first episode. The Hurtkin is dark and nearly impenetrable. Our mission is to take Hill 493. Whoever holds the hill, dominates the valley. Now, for lesser men, this task might seem insurmountable. But our division boasts a proud history of firsts. In World War I, we were first to hold off a German attack. First to launch a counteroffensive. First to cross the Rhine. If nothing has ever stopped us, nothing ever will. Lieutenant, tell them what we're all about. No mission too difficult, no sacrifice too great. Duty first. I can't hear you. No mission too difficult, no sacrifice too great. Duty first. Back to the old meat grinder. Amen brother. We move out in five. Sir, yes sir. Ok, vare lá pessoal, não se esqueçam depois de passar aí na descrição do video para... para darem uma visitinha aos canais parceiros, ok? Fica sempre bem aí, darem uma visitinha nos canais parceiros e siga, vamos embora. You got it. Much appreciated, he's overlooking the valley. Deliver the food? Estou a pensar que isto era para mim! Não é para a equipa não, não. Isto é para cá man? Just give me everything you can. Yep, will do Sergeant. Counting on you. Congratulations. Para aqui? Good morning soldier. Good morning. Ah, é para aqui. Ah, é peixe timbras. Complements to the chef. Only the finest day. Thanks buddy. How's it looking? See for yourself. Those guns aren't letting up. It's been nonstop. I heard you hitting them today. That's the plan. Good luck out there. Thanks. Good morning soldier. Good morning soldier. Ok, so we have to go from here. What are we going to do next? The pistol. Ok. Ah, está aqui toda a minha espera, já! A gente fica já com os pés todos todos sujos! Estão nossos ou? Aqui ela está! Davis se arrumou o maior convoio de armazenado! Ha, se você não colocou o medo de Deus na essas pessoas, não vai. Ainda é uma longa carreira para o Reino, é por isso que precisamos colocar essas armas e mantê-las vivo. Ei, assiste seus assos! Você está na fábrica do morto! Ei, Zeus, o frio faz o velho amostra? Minha nana, ela rompou sua hipótese e todo o vento... Eu me vejo como a sua nana? Não, agora que você mencionou. Beija o meu frio frio. Eu preferiria beijar o meu nanas. Essa é uma bonita foto. Não há nada. Pronto, não há. Vamos embora. Todo mundo em mim! Marques, como vocês estão se mantendo? Sons de fãs que estão nos atingindo. A próxima vez, pode ser um homem. Ok, 1ª Platoon, vamos ajudar esses garotos a sair. Puxa-se. Retire a front-line. Set up perimeter defenses. I grabbed some mines and get those MG's ready. Barclay, Cooper. Vent mines. Vamos, 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 vamos. Aqui. Tá. Ah, ok. Prepare to engage. They're coming. Get ready. Engage! Fire! Contact 2 o'clock at cover. Right in front of us. Nice. Coming in from the south! Coming in from the south west. Yeah! Clever! Clever! Come on! I got them. Ops! NICE! Enemies concealing their movement! FIRE! And that's through! Pull back position! Push your bridgehead! Pull him back! Eyes in here! I got you! Bada 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 bada! Get me outta here! Keep up! He's through! Contact! One o'clock! Stay low! Hang in there, buddy! Daniels! I owe you my life! Thanks! Press forward! Enemy breaking from cover! Get out! Get out! Push us on the move! I need an answer! He's in it! Face through! Good wall! Contact! I won't block! Get! Right to the zone! I'm in the hole! Enemy armor! Grenade out! Panzer! Check for the lines, grenades, whatever you can find! Yes, sir! What do you think? Make the actual tank, man! Check for the iron! Tarket at him, come on! Contact! Contact! Nice shot, Daniels! Get more fire on that thing! Goddamn! . 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 Check the bodies for weapons! Toss it out of your name! Look for anti-tank equipment! Hurry! We're trampled, man! Oh, nix, then, man! Let's go! 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 Directed in cover! Onde é que está, man? Enemy armor! Panzer inbound! Panzer! Check the lines, grenades, whatever you can find! Yes, sir! We're moving! Germans! We're moving! We're moving! We're moving! Go! Uh-uh! Right now! Tino-man, you're low! Trees coming down! Watch out! . . . . . . . . . Pantar está na frente! Eles estão caindo! Eles estão caindo! Bom trabalho, Daniel. Vamos lá, senhor! Daniels! Vamos lá! Vamos dividir em dois equipos. Pierson, você vai para o norte, sobre a briga para chegar à ilha. Eu vou seguir o rio com a equipe para guardar o seu avanço. O ponto de reunião será a base da ilha 493. Veja-te logo. Sim, você vai ser cuidado lá. Você também. Eu preciso de uma arma, mano. Aqui. Aqui. Para ser que entretanto pelo caminho, apanhe aqui outra. Quê? Quê? Ops! 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 Enfim! Tem um sniper lá! A gente está em cima! Enfim! Grenada! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Enemys no nosso destino! Os caleos! Vamos lá! Vamos lá! Embrou a balanagem! Mais um tiro! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Nice. Onix não há arma? Não há arma. Não há arma, não há arma? Não há arma o quê? Ups, passa aqui Ui Ui, agora Ui, agora Ui 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa! Turner! Boa! Eu pensei que você não conseguiu, Daniels. Ainda caindo. O que é o plano? Nós encontramos o rio, nós podemos chegar ao ponto de reunião e apoiar nossos garotos. Estou pronto, senhor. Não há nada aqui? Não. Pegue a porta, eu te cobre. Parece que está muito tranquilo para oferecer muita defesa. O Krauss provavelmente abandonou. Acho que eles vão voltar? Espero que não em breve. Está muito quietinho, né? Não há nada aqui. Espera aí, espera aí, que eu já vou ter contigo. Eu vou procurar os suprimentos. Aha! Não há nada, não? Não há nada aqui, né? Não há nada aqui, não é? Não há nada aqui, não é? Vai, vamos lá. Vamos lá. Escute. Tem água. O rio deve estar perto. Eu espero que nossos garotos encontram a cobertura dessa artilha. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Não há nada. Não há nada aqui. Aqui está o rio. Tem que seguir para chegar ao ponto de reunião. E então silenciar essas armas. Aqui não há nada? Não, nem dá para ir. Esquerdo. Sniper! Estou naquele bunker. Vamos lá. Estou em baixo. Estou em baixo. Estou em mim. Um dos nossos saibos... Eliminar o sniper... Onde é que é este gajo? 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 Vamos ver se podemos acertá-lo Eu não posso andar Por favor, me ajuda Eu não posso andar Descubra, vamos pegar eles Precisa de me ajudar Sai, 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 sai Ele tem um deles Veja se podemos acertá-lo Vamos pegar você dentro Sentai, vamos pegar ele Vamos pegar ele Vamos pegar ele Nós precisamos acertá-lo Vamos pegar ele Ele não está em casa Ele não está em casa Alguém me ajuda Vá e deixa está aqui já está ali vamos fazer a folha àquele sniper carassas ele está você está bem, Daniels move it out mother fucker está tudo bora area is clear but that soldier didn't have to die let's move assembly point's not far hope our guys got there got fire must be near our guys we need to take that empty we need to help our squad clear the area you got it sir in the open nice Puta aqui. Calma que eu mato já todos daqui. Eu já estou de ter que ir. Vamos, vamos, vamos. Eu tenho seu armadilho, Daniels. Copiando eles com você. Conta o que está no bloco. Fique em baixo, não se abençoe. Vamos. 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 Daniel. Pensar, amor? Então, anda cá. Eu preciso mais amul, lieutenant. Boa. Vamos. 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 Toma-me na cabeça. Toma-me na cabeça. Vai, bora avançar. Os gajos não param de vir. Os gajos não estão. Vamos, vamos. Eu estou sendo um tiro. Um tiro. Tornada. Fui, gente. Vamos. Vamos. Vamos, nós vamos. Vamos. Ele está certo. Para o novos. Vamos. Vamos. O que é isso? Estou bem, obrigado! E aí A gente vai pegar você pra nós! A gente vai pegar você! Vem! A gente vai pegar você! Vem! 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 É o último de eles! Bom trabalho, Daniels! Squad! Falei na ponte! Vamos manter a ponte como um estacionamento. Quando o Pearson chegar aqui, vamos avançar para a Assembleia Board. On meu caminho, senhor! Get the cover! Get fire on them! Serviçur! Ammo, quando você está pronto! Private! Oi! A mais? Onde é que a mais? A mais? Ah, onde mesmo estou vendo? A mais? Ah, Fonix! Esqueci-me de meter ali o... O kit prima escorres mesmo Ah, está ali! Há outra ali! Está ali! Está ali! Está ali! Vamos! A ja, escuta a nua! Olha lá,êtas! A álvaro, Daniel! A álvaro! Fiquei feliz! Fiquei feliz! Fiquei feliz! Fique feliz! Fique feliz! Fique feliz! Vamos nos mantê-los! Estão alertados! Não vamos esperar por Pearson? Atenção ao ponto de trabalho! Stiles, Daniels, por mim! Nós mantemos esse posicionamento até o Pearson chegar aqui, então nós levamos a criação juntos. Se não for que ele passe o milho e vá para ele mesmo. Ele não tem o poder. Nunca tem o poder. Dizemos que esperamos aqui, e isso é o que vamos fazer. Sem desrespeção, senhor. Mas o que se Stiles estava certo e o Pearson estava em frente? Deixa eu me preocupar sobre isso, Daniels. Meu corpo me diz que algo está errado. Está um bocado intenso, não está? E pelo menos eu estou a achar. Exatamente. Você ouviu como o Platoon de Pearson se derrubou em frente à casa? Parece que a história está se repetindo. Não é melhor não. Eu quero saber o que realmente aconteceu lá. Sim. Bem, eu não tenho o poder de assar, Turner. Mas eu sei alguém que faz. A nossa missão é de derrubar a artilíria alemã. Mas se o Pearson se derrubar, ele vai derrubar. A equipe se derrubada. Há uma estoura que se derrubando entre Turner e Pearson. E isso só vai ficar pior. É só vai ficar pior. Ok. Siga. Pessoal, mais uma missão terminada, não é? Pelos vistos. A Dead Factory. A fábrica morta. Exatamente. E agora vamos para o Hill. Ok, pessoal. Acabamos então aqui a Dead Factory. No próximo episódio, que será amanhã, vamos para o Hill. Hill 493. Pronto. É para lá que vamos amanhã. Este episódio então fica por aqui. Espero que tenham gostado desta missão. Eu gostei. Aliás, eu até agora gostei de todas as missões. Eu estou a adorar este Call of Duty. E se vocês também. Likezinho e de apoio. Comentem. Partilhem. Para me ajudarem aqui a crescer. A ajudarem aqui o canal a crescer. E a ver se chegamos aos mil subscritores. Ok, pessoal. Preciso da vossa ajuda. E eu sei que vocês são capazes de fazer com que isso aconteça. E pronto. E é isto, pessoal. Se gostaram então já sabem. É o likezinho. Apoio, o comentário e a partilha. Quem não for ainda subscrito e estiver a ver este vídeo. Por favor, subscreva o canal. Para além de me ajudarem a mim. Vocês são depois notificados. Sempre que sai um vídeo novo. Basta também acionarem lá as notificações no sininho. E é tudo muito mais fácil para mim e para vocês. E não perdem episódio nenhum de série nenhuma que vocês estejam a seguir. Ah, e outra coisa. Passem aí na descrição do vídeo. Para darem uma visita lá nas parcerias. Nos dois canais que estão a fazer parceria comigo. Só mesmo para darem lá uma visitinha. E se gostarem do conteúdo também. Podem eventualmente subscrever os canais deles. Que eles vão agradecer certamente. Pessoal, ficamos então com este episódio por aqui. Amanhã vamos começar uma missão nova. Heal 493. Até amanhã. Fiquem bem. E fui!